Meu nome é Melissa Medeiros, eu sou infectologista de formação, então hoje a gente está aqui para conversar um pouco desse vírus que tem causado tantos questionamentos, tantas dúvidas que é o coronavírus. O coronavírus, na verdade, a gente já conhece o coronavírus desde a década de 60, ele vem causando algumas infecções ao longo dos anos. Hoje a gente se preocupa com essa nova epidemia, que a gente acredita que desde outubro do ano passado, novembro, já havia acontecido na China, mas que foi descoberto no início desse ano de 2020. Como é que o coronavírus resolveu passar para os seres humanos? Sempre foi da gente? O que a gente acredita? Que, na verdade, esses coronavírus, eles vêm se adaptando, principalmente transmitidos através de hospedeiros intermediários. Mas o que acontece é o que a gente chama de pulo de espécies, onde o coronavírus do morcego pulou para uma outra espécie intermediária, que foi sofrendo mutações e se adaptando aos seres humanos. O primeiro ponto é que ela tem que ter estado, nos últimos 14 dias, em áreas de risco. Desde a China, que a gente tem aquela grande quantidade, Japão, Coreia, inclusive a Itália agora recentemente, inclusive os Estados Unidos agora, a gente também já está aumentando os casos de coronavírus lá. Então, além disso, o que é preciso? A pessoa tem que ter sintomas respiratórios, e dentro dos sintomas, o mais importante é febre. Se você tem um quadro gripal, mas você não tem febre, dificilmente vai ser o coronavírus. Outra coisa são os sinais respiratórios. Qual? Tosse, principalmente. Tosse e cansaço. O que é o cansaço? Quando você faz um esforço, pequenos esforços, e você sente puxar a respiração. Ou até mesmo nas crianças, o batimento da asa no nariz, mostrando que ela está desconfortável ao respirar. As pessoas mais susceptíveis a esse vírus, parecem ser pessoas mais velhas, mais idosas, geralmente acima dos 60 anos de idade, possuem, na verdade, alguma doença já crônica, alguma doença que ela já vem ao longo tempo, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, a questão das doenças hormonais obstrutivas crônicas. Então, se a pessoa já tem algum comprometimento pulmonar, isso também a deixa mais fácil de pegar o vírus também. Então, medida de prevenção, basicamente, é lavar bem as mãos, higienizar, que pode ser com água e sabão, ou pode ser com álcool gel, quando você não tiver sinal de sujeira nenhuma nas mãos. E outra coisa é etiqueta quando a gente tosse, quando a gente fala, principalmente quando você está doente. Quando você estiver doente, aí sim você tem indicação de usar aquela máscara que a gente compra na farmácia, porque ela impede que as gotículas cheguem até outra pessoa. Até porque, se você não está doente, você pega muitas vezes no rosto e isso pode simplesmente contaminar você com maior facilidade pela manipulação. Outra coisa é a gente ter um ambiente sempre bem higienizado dentro de casa e principalmente nos ambientes hospitalares. Geralmente, fazer uma vacina não é tão fácil. Embora eu já tenha sequenciado bastante o vírus, o que acontece? Eu preciso ter uma vacina que ela vai pegar os diversos tipos de vírus com as pequenas mutações lisas. Então, ele tem que ser muito específico para uma região. Como a gente testa uma vacina? Primeiro, a gente tem que ver se ela não tem toxicidade. Depois, a gente precisa passar para um amplo processo onde as pessoas vão acabar se expondo ao vírus, já tendo tomado a vacina, que precisa também de um tempo maior de exposição. Então, não é uma coisa que vai sair de um dia para o outro. O que a gente tem desenvolvido hoje, talvez, seja a possibilidade de você ter tratamentos, inclusive nas viroses causadas por coronavírus anteriormente, algumas substâncias já foram testadas. Então, o tratamento talvez chegue um pouco antes, inclusive da vacinação.